Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e estamos aqui para mais um vídeo de sexta-feira 13. Oh my god! Oh my god! Jason is coming, bitches! Então vamos lá, temos que fugir do Jason. Ai, mano, a gente nasceu no mesmo spawn de novo, velho, nice. Cara, vamos ver o seguinte. A gente vai começar dessa casinha desse canto e vamos indo por todas as casinhas, uma por uma, abrindo as janelas, trancando as portas. Meu último vídeo eu ganhei, velho. Se eu conseguir, não, não é possível, mas não é impossível eu ganhar duas partidas seguidas nesse jogo. É, tipo, simplesmente, é humanamente impossível. Vamos ver o que a gente encontra aqui de itens. Por enquanto nada aqui e nada aqui. Ok, tem mais gavetas por aqui não, tem esse tanto de livros. E, mano, se você quer mais desse joguinho aterrorizante que é sexta-feira 13, Friday 13, deixa o seu like. E tem que ter muito like porque eu tenho muito medo dessas bagaças, eu faço isso só porque eu amo muito vocês. Vambora, então beleza, ali já peguei. Umas biribinhas, né, ajudando uma fuga ou qualquer coisa. Aqui está... Ahn... Tá, o Jason acabou de subir de nível. Eu ia agradecer a dica de vocês aí nos últimos vídeos, né, foram muito boas. E só por isso que eu consegui aprender a jogar esse joguinho aqui. Mano, é muito nice, velho. É muito tenso, mano. Na moral. Beleza, fechamos. Mano, eu estou aprendendo tudo, velho. Estou aprendendo mais ou menos a altura que você tem que apertar para fechar a porta e não se fechar para fora e tal. Então a bagaça está realmente funcionando. Olha o espeto de churrasco, moleque. Na moral, quero mais do que o Jason venha agora. Eu vou empalar este filha... Nossa, um facão. Já é, Elvis. O espeto de churrasco foi maneiro, mas o facão... Você é louco. O que é isso, velho? Caraca, uma machada, Alec. Nossa senhora. Deixa ele vir. Bom, a lanterna acesa é porque me disseram que, assim, o meu personagem assusta menos. Consequentemente, ele faz menos barulho. Consequentemente, o Jason tem mais trabalho para me localizar, né? Tem um cara correndo aqui na porta da minha casa, o que é um pouco assustador, afinal de contas, se esse... Tá maluco, Tony Stark? Que cacete, velho. Caraca, mano. Por que vir no mesmo lugar que eu, velho? Fechou alguma coisa, velho. Eu não sei o que é, mano. Magic Kit? O canivete. Ah, é aqui. Ele me viu, será? Foi embora? Foi embora. Quando ela tremei, é sempre que ele usou o poder dele, né? Bom, eu já olhei essa casa, não tem mais nada. Pô, caraca, eu tô perto do carro e não achei nada do carro? Cacete, eu esqueci de ligar a lanterna, velho. A Monga tá chorando. Para de fazer barulho! Cacete. Vamos cá por aqui e vamos pela janela. Vai, amiga. Vamos aí abrir a bagulha. Agora entra. Isso, muito bom. Beleza, a gente mandou, a gente deu sorte porque o Tannistar acabou de chamar a atenção do Jason, né? Vamos trancar a portinha. Beleza, eu preciso do mapa pra saber onde é que estão as casinhas. Pra ser honesto, eu tô meio perdido no mapa, mano. Quer dizer que ele fosse igual. Ih, ele muda. Eu não sabia que o mapa mudava, mano. Eu acabei de passar por essas duas aqui, mas eu não passei pela terceira nem pelo acampamento. Bom, vou continuar seguindo, velho. Opa, bateria. Beleza. Isso aqui oficialmente é uma parada que eu precisava. O foda é que eu tô com um estalinho. Depois eu volto nessa casa aqui. Qual casa que é? Tá, eu já subi de nível de novo. Casa essa aqui, ok. Deixei o meu machado. Ele tá ali no carro. Me viu, né? Tanto que eu fugi. 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 Cacete, cacete. Sai do meu pé. Beleza. Mandei bem na fuga, velho. Mandei bem na fuga. Por sorte, eu tinha deixado aquela janelinha ali aberta, mano. Vamos ver como é que é o minigame de instalar a bateria, porque isso eu não conheço. Mandei bem na fuga, mano. Eu morri. Eu morri, mano. Caraca, velho. Eu tô até sem fôlego. Minha nossa. Minha nossa. O pessoal tá jogando juntinho ali. Eita! Eita! Corre, bonitão. A cara dele. A cara do maluco correndo, mano. Fugiram? Alguém fugiu, velho. Eu posso matar ele. Eu fui escolhido por ele. Eu posso matar o Jason, porque esse maluco aqui é o que mata o Jason, não é? É, esse é o cara que mata o Jason, não é? Eu não sei, velho. O que faz com esse maluco aqui? Ou eu só pôde voltar? O que eu tenho que fazer? Rage for Tommy Javis. Musical Tommy Javis on the scene. O Tommy é o cara que pode matar o Jason, não é, mano? Eu posso caçar o Jason, se não me engano. Eu posso só... Caraca, peraí. Eu preciso procurar na internet aqui. O que que o Tommy Javis... Tommy Javis... Ele é o cara que mata, tenho certeza, mano. Tommy Javis... Jason... Game. Eu não sei como é que ele faz. Tommy Javis é jogável. Ah, não, tá. Ah, não, eu tenho que fugir também. Beleza. Alguém conseguiu me chamar, então, tipo assim. Então, eu sou fodão. Eu sou pica. Mas eu... Mas eu ainda posso morrer. Então, beleza. Ó, ele tá circulando o carro, velho. Que... Que cuzão, né, mano? Tá guardando o caixão, velho. Que maluco lixo. Beleza, eu voltei como o Tommy Javis. Eu morri, por isso que eu voltei como ele. Eu acho que é o último cara a morrer. No rádio, ele vira o Tommy Javis. Eu tenho essa arma. E eu tenho status melhorado. Mas eu ainda posso ser assassinado, né? Será que tem como matar o Jason? Talvez... Eu acho que tem como matar com esse maluco, velho. Eu queria muito entender como é que funciona aqui, mas... Talvez eu consiga escapar. Puta, mano. O Jason tá guardando o caixão por ali. Deixa eu ver se eu consigo matar, velho. Ó, Killing Jason no jogo Friday the 13th. Ele não pode estar atrás de mim, né? Cara... Coloquei uma trap. Qualquer coisa eu tenho duas chances. Mas deixa eu pegar a minha escopeta, velho. Tem aqui, ó, a bagaça aqui de... Ele tá vindo atrás de mim, mano. Tá vindo atrás de mim, velho. Puta, eu tinha... Poxa, ele tá vindo atrás de mim mesmo, velho. Caraca, eu não posso morrer como esse cara aqui, velho. Ele vai vir e vai pisar. Pisou, era isso que eu queria. Beleza, vambora. Vambora, Tommy. Vambora, Tommy. Vambora, Tommy. Corre, não para. Minha mãezinha. Eu tinha que ter feito alguma coisa na... Ele spawn... What? Ele spawnou dentro de mim. Não. Não, motherfucker. Não. Não. Filho da puta, mano. Eu não sei matar o Jason. Eu podia ter matado o Jason. Eu spawnei na cabana dele. Tem que localizar a cabana. Vestir o... Vestir o suéter. Chamar o Tommy. Alguém tem que morrer e controlar o Tommy. Porque o Tommy é importante. Você usa o rádio para ligar para o Tommy, mas pelo menos... Um jogador deve morrer. A pessoa volta e uma shotgun. Ah, precisa pegar a machete, velho. Puta, então... Nossa, parte 4. Ele tem que derrubar a máscara do Jason. Então, primeiro você tem que pegar o mouse trap, que é aquela armadilha. Aí tem que bater no melee nele até arrancar a máscara dele. Caraca! Aí o Tommy... Tem que pegar a máscara do Jason. Fingir ser a mamãe. Caraca! É muito complicado, mano. E aí o Tommy chega e finaliza. Nossa, eu não ia conseguir isso nunca. Só em time. Em time você consegue, mas... É, mas sozinho eu não ia conseguir tão... Olha o maluco que já está todo cagado, hein, mano. Meu Deus, meu Deus. Será que ele me vê no radar? Porque eu vi o Jason com frequência no radar, né? Bom, não sei. Mas enfim, pessoal. Olha, esse Jason aí foi realmente bem cruel mesmo. Deixa eu ver. Alive, alive. Só eu morri? Sério? Mano, o Bunda Mole está guardando o ca... Nossa, velho. Que maluco... Nossa, que Jason merdão, velho. Ele ficou guardando o caixão, brother. E ele só foi me perseguir porque eu estava perto. Aff, que zoado. Olha, meus queridos. A gente vai acabando por aqui. Eu não sei... Ai, meu Deus. Espera aí. Eu quero ver alguém morrendo. É ele. Só pode ser esse brother aqui. Ah, mas eu tenho dois vivos. Eita, pegou. Caraca, cuzão. Caraca, na moral aí, afogar a pessoa na privada é cuzice, hein, mano? Na moral. Mano, matar o Jason, dá pra matar o Jason, mas é muito difícil, velho. Nossa, mano. É muito difícil, mano. É um processo de sete partes, velho. Você tem que estar em time, mano. Sozinho é impossível. Vamos, meus queridos. Espero que tenham gostado. Esse base de sexta-feira 13 tem que ter gostado, porque o bagulho foi louco mesmo. Olha, tem mais um aqui. Vamos ver todo mundo morrer. Vai. Tá legal ver a galera morrendo. É engraçado, né? Mas deixa eu ver se mais alguém morreu aqui. É um afogado e eu com o queixo estourado. Ó, o maluco escapou, velho. Sério? Que o Jason... E ele sem a lanterna? Eu não entendo as coisas nesse jogo. Mas, enfim, meus queridos, traga o dedo desse like. Muito obrigado por terem assistido. Um beijinho nessas bundinhas. Ai, que desespero, viu, mano? Nossa, esse jogo é desesperador, velho. Mas, enfim, a gente morreu, então não adianta nada. Eu não tive nem que estar falando com vocês. Ó, o outro. A mina assustou, o outro veio e fechou a parte dela. Tipo, mano, cala a boca aí, piranha. Vai morrer sozinho aí. Is that a person? Ó os itens dele aí. Nice. Nice. Mandou bem no loot. Mas, queridos, é isso. Vamos terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Ó o outro ali. Todo mundo preparado pra guerra. Enfim, tamo junto. Beijinho até a próxima. E valeu. Tchau.